Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 2 e nessa aula 2 a gente vai aprender o nosso conceito de limites. Então essa é a nossa primeira aula, eu vou explicar direitinho o conceito mais básico de limites. Não deixe assistir essa aula, se você tem dificuldade, seja em limites laterais, seja em limites no infinito, não deixe de assistir essa aula, porque essa aula é muito importante para o que vai vir depois em limites. E antes de começarmos a aula, se você não é inscrito, clique em se inscrever para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Esse conteúdo que pode te ajudar, se não pode te ajudar hoje, poderá te ajudar no futuro. Então não esquece não, clique em se inscrever e ative o sininho. Vamos lá, vamos aprender o conceito de limites. Então, limites. Limites são usados para descrever o comportamento de uma função à medida que seu argumento se aproxima de um determinado valor. Não entendi, Alexandre. Vou explicar aqui, o limite de f de x. Quando x tende a um valor. Só que aqui tem uma equação, né pessoal? Que é, por exemplo, 3x menos 1. Então, eu quero saber o comportamento dessa função, o resultado dessa função, quando x tende a um valor. Por exemplo, aqui eu posso botar o valor 4. Então, qual é o limite da função f de x, que é 3x menos 1, quando x tende a 4? É só substituir, que eu vou saber exatamente o comportamento dessa função, o limite dessa função, quando x tende a 4, quando meu x é 4. Então, Alexandre, quer dizer que é só trocar o x pelo 4? Exatamente, só trocar o x pelo 4. Então, aqui nós temos 3x menos 1, vai ficar 3 vezes x, eu vou botar o 4, menos 1, 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então, 11 é o meu limite. Mas, Alexandre, isso é fácil demais, e é fácil demais. Tá bom? Mas a gente vai aprender outros conceitos sobre limites. Limites laterais e limites no infinito, que tem que seguir algumas regras. Mas esse limite aqui é muito fácil. Quando você vê um pedido de limite para resolver, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar simplificar. Isso tudo a gente vai pegar legal nos exercícios. A gente vai fazer bastante exercícios, aprendendo como manipular em diversas situações. Então, eu peguei algumas situações aqui que acontecem sempre para a gente fazer. Calcule o limite quando o y tende a 3, aqui não importa, pessoal, se é y, se é x, não tem problema, de raiz cúbica de y² mais 5y mais 3, dividido por y² menos 1. Aqui, pessoal, um detalhe. Se aqui, por acaso, fosse 9, o y tende a 3, então eu vou substituir cada y por 3, pessoal. Então, aqui vai ficar 3². 3² é 9, então aqui vai ficar 9 menos 9. Isso vai me resultar zero. Denominador com zero não pode, certo? Quando isso acontecer, você vai ter que simplificar essa equação. Tem alguns exercícios que caem muito nisso, né? Por exemplo, aqui não dá para simplificar, né? Mas, supondo desse, você vai ter que simplificar a equação, tá bom? A gente vai fazer isso nos exercícios direitinho. Então, pessoal, y tende a 3 de raiz cúbica de y². mais 5y mais 3, dividido por y² menos 1. Isso aqui é só substituir o y por 3. Então, o quê? O limite dessa função vai ficar o quê? Vai ficar a raiz cúbica de y². Eu boto 3², né? Porque o y tende a 3, mais 5 vezes y, que é 5 vezes 3, mais 3, dividido por 3² menos 1. Então, aqui, eu realizo tudo que está aqui dentro dessa raiz cúbica. Eu tenho que 3² é 9, mais 5 vezes 3, 15, mais 3. Eu repito. Isso tudo dividido por 9 menos 1. Agora, vou resolvendo isso aqui até quando der, pessoal. Aqui é raiz cúbica, certo? 9 mais 15 dá 24. 24 mais 3 dá 27. Então, eu sei que isso aqui é 27. Show? 9 menos 1 é 8. Pronto. Note aqui, pessoal, que eu posso resolver isso aqui, né? Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, eu sei que aqui em cima vai ficar 3. E raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Logo, eu tenho aqui a minha resposta, é 3,5, pessoal. Tá bom? Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3. Então, esse é o meu limite dessa equaçãozinha aqui. Estou olhando aqui bonitinho, ó. Tem exatamente a mesma resposta. Vamos fazer agora a próxima? Aqui, ó. Pronto. Isso que eu quero enxergar, pessoal. Calcular o limite quando x tende a 7 de x² menos 49 dividido por x menos 7. Pessoal, note que é visível, né? Se eu for substituir o x pelo 7, eu vou zerar em cima e vou zerar embaixo. Em cima, para mim, tanto faz. O problema todo é zerar embaixo. Isso aqui vai ficar 0, 0. Alexandre, mas 0 vezes 0 dá 0. Então, isso aqui tem resposta. Sim. Porém, pessoal, quando eu vejo um 0 no denominador, em limites, em derivadas, para mim já não me interessa quem está em cima. Tá bom? Então, aqui, não importa quem está em cima. Isso, para mim, é absurdo. Tá bom? Então, mesmo tendo um 0 em cima, se tiver um 0 no denominador, para mim, já é um absurdo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é simplificar. A gente vai simplificar aqui agora. Mas, se não pudesse simplificar, eu poderia botar que era mais infinito, porque isso aqui ia dar positivo, né? Ia dar 0 dividido por 0, por exemplo. Ou seja, positivo. Se fosse, por exemplo, menos 4 dividido por 0, ia dar menos infinito, por causa desse menos aqui. Isso, quando não dá para simplificar. Então, a gente aprendeu o conceito agora de limites infinito. Limites infinito, a gente vai aprender lá na frente, inclusive, eu vou até comentar a mesma coisa. Limites infinito, não é no infinito, pessoal. Limites infinito. É quando a minha resposta é infinito, tá? A resposta pode ser infinito aqui, pode ser infinito em limites laterais, pode ser infinito em limites no infinito. Então, limites infinito não é uma condição, não é cálculo específico. É quando a minha resposta é infinito. A gente vai fazer exercício agora nessas aulas, nas próximas aulas também, que vai cair muito a resposta sendo menos infinito e mais infinito. E o x tende a 7, o x não tende a infinito, tá bom? Então, limites infinito é quando a minha resposta é infinito. E isso acontece demais, tá? E limites infinito é um cálculo normal, é a mesma coisa que a gente faz aqui, só que a resposta é infinito. E quando a minha resposta é infinito? Quando é zero no denominador e eu não consigo simplificar. E voltando aqui, eu consigo simplificar isso aqui? Com certeza, eu vou simplificar. Mas tem casos que mesmo eu simplificando, eu vou encontrar um zero no denominador. Aí, é questão de ser infinito mesmo. Tá, Alexandre, como é que eu simplifico isso aqui? Primeiro, embaixo já está simplificado, né, pessoal? x menos 7. Logo, para simplificar isso aqui, para cortar isso aqui, eu tenho que ter um x menos 7 em cima. Agora, eu vejo com quem eu multiplico, vai dar esse x ao quadrado menos 49. Logo, eu sei que se eu multiplicar com x mais 7, vai me dar exatamente isso. x menos 7 vezes x mais 7 é igual a isso aqui que está em cima, x ao quadrado menos 49. Aqui, eu posso cortar isso aqui, vai me restar 1 aqui. 1 vezes isso aqui é isso aqui mesmo. Então, eu tenho que é x mais 7. Pronto, agora eu posso fazer a minha substituição normalmente. Então, em vários casos, você vai ter que simplificar para encontrar uma resposta certa. Porque não vai botar infinito. Ah, é infinito, eu vou botar infinito. Não, não é assim. Tem que simplificar primeiro. Aí, você substitui. Aí, você vai ver se é infinito realmente ou não. Nesse caso aqui, não é, pessoal. Aqui, vai ficar 7 mais 7, que eu vou substituir o x pelo 7. E isso aqui vai me dar 14. Então, 14 é a minha resposta. Só fazendo bonitinho aqui, eu tenho que é exatamente 14 como resposta. Então, pessoal, esse é o conceito de limite. E pode ter casos que não tem como mais simplificar. E você tem que botar que é mais infinito. Vai ter casos que você vai simplificar e você vai chegar a um resultado de um número real. Lembrando que limite de infinito é apenas quando a sua resposta é mais ou menos infinito. Tá bom? Que é o caso no zero no denominador. Aí, você vê isso aqui. Se isso aqui for positivo, é mais infinito. Se for negativo, é menos infinito. Lembrando, para você chegar aqui, você tentou, no máximo, simplificar a sua equação. O primeiro passo é simplificar. Não é substituir e dizer que é infinito, tá bom? Senão, a sua resposta vai estar errada. A gente vai fazer alguns exercícios agora. E eu vou mostrar exatamente várias situações. Inclusive, eu vou explicar como a gente simplifica. Porque tem caso, aqui no caso só foi 2. Mas tem caso que tem mais uma variável. Tipo assim, x mais 7 menos 1. E isso aqui é meio complicadinho mesmo, tá bom, pessoal? Então, eu vou explicar exatamente como simplifica nos nossos exercícios, tá bom? Então, eu vou explicar todo esse conceito. A gente vai aprender na prática aí todo esse conceito de simplificação. E quando eu boto que a minha resposta é infinito ou não. Então, eu vejo vocês nas nossas aulas de exercício. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal. Obrigado a você. Obrigado a você que é inscrito. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não deixe de assistir as aulas de extensões de exercício. Eu vejo vocês na nossa segunda aula. Até lá. Tchau, tchau.